Vamos agora observar qual componente nós estamos utilizando para a geração do arquivo, né? Nós usamos o ACBR, é o ACBR, veja que eu tenho aqui uma pastinha componentes, dentro de componentes eu tenho o Lazarus, dentro de Lazarus ACBR, né? Dentro de ACBR eu tenho aqui os fontes dos vários componentes do ACBR. Dentre esses eu tenho o ACBR SPED, onde eu tenho o ACBR SPED contábil, F-conte, fiscal e o ACBR SPED PIS-COFINS, que é esse, né? O F de contribuições, tá? Aqui então o código fonte do componente em si, né? O que nós vamos observar é o exemplo que vem junto com ele. Aqui dentro de exemplos, o ACBR SPED, Lazarus, PIS-COFINS. Então eu vou clicar aqui nessa pasta com o botão direito e vou pedir para o Tortoise exportar essas pastas aí para mim. Vou exportar para dentro da pasta TEST. Pronto, aqui está a pasta TEST, já estou com as três pastinhas aí, mas eu vou testar essa daqui, tá? O exemplo PIS-COFINS. Então deixa eu acessar aqui o Lazarus, vou clicar aqui em abrir. C, TEST, PIS-COFINS, abrir projeto, prontinho, né? Então eu tenho aqui essa janelinha, nessa janela eu tenho aqui o componente ACBR PIS-COFINS. Esse componente tem algumas propriedades, né? Tem aqui o nome do arquivo, tem aqui a máscara para valores decimais, tem o delimitador de campos, que vai ser o pipe. Tem aqui o path, né? O caminho onde o arquivo será salvo. E aqui esse é para ele remover os espaços em branco das strings, né? O trim string, tá certo? Legal, aqui na janela eu tenho um item 1 aqui para informar o nome do arquivo e o método de geração. Aqui tem o nome do arquivo, número de notas. No item 2 eu tenho a opção para gerar os blocos, né? Eu posso gerar os blocos separados. A, 0, A, C, D, F, I, P, M, 1. E tenho aqui o botão para gerar todos os blocos, tá? E aqui no finalzinho eu posso gerar o arquivo TXT. Eu vou pressionar F12 para nós analisarmos o código fonte. Vou pressionar aqui um CTRL D para ele arrumar para mim esse código para ficar mais fácil a análise, né? Ele vai indentar da forma correta e aí nós conseguiremos analisar sem problemas, tá? Bom, aqui nas uses eu faço referência aí aos blocos da EFD, né? Do componente ACBR em relação a EFD. E aqui tem o clique dos botões, né? Cliquei no botão 0. O que é que ele vai fazer? Ele vai começar a geração dos itens do bloco 0, né? Aqui, olha. Com o bloco 0, crie o registro 000. Depois, crie o registro 001. Diga que ele tem dados. Crie o registro 0100. Coloque os dados do contador. Crie o registro 110. Põe aí os regimes de apuração. Crie o 140, nome do estabelecimento, depois o 150 e assim sucessivamente, né? Em alguns casos aqui, ele faz um laço, né? Para ele preencher o arquivo com algumas informações, né? Por exemplo, nós vamos ter aí 10 registros 150, tá? Onde ele vai colocar nome do cliente, vai ser 1, 2, 3, 4, né? Porque ele está incrementando essa variável aqui, ó. Do 1 até o 10. Legal? Ele vai criar um 190, um 200, um 500. E aí, ele termina a geração do bloco 0. Tá? Daí tem o botão 9, né? Ele vai gerar aí... Ele vai habilitar os botões do 0 até o M. Tem o botão I, ele vai gerar alguns registros para o bloco I, né? Ele informa esse bloco com dados. Temos o bloco P. Ele também vai informar com dados e vai gerar alguns registros aí. Tá gerando o P010, o P100. Temos o botão TXTClick, que é onde ele gera realmente o arquivo. Pronto. Vários blocos, né? Se você clicar no botão Vários Blocos, esse daqui, ó. Todos os blocos. Ele vai clicar em todos esses botões aqui. Tá chamando o clique de todos esses botões, tá? Botão de erro para testar os erros. Botão 1, clique. Ele vai informar esse registro, esse bloco aí, sem dados. O bloco 1. Botão C. Ele vai gerar aí vários registros do bloco C. C01 com dados. C010. Aqui vai gerar algumas notas. C100. Do 1 ao 10 os itens das notas. Legal? Fechamos. Botão D. Botão D. Também ele vai informar alguns registros aí do bloco D. E, finalmente, vamos ver aqui o botão F. Vai gerar alguns registros do bloco F. M. Ele também gera alguns registros do bloco M. E ainda tem o bloco A, né? Nota fiscal de serviço. Ele também gera aí alguns registros para o bloco A. Pronto. Agora sim, né? Vamos executar. E vamos observar se vai ocorrer tudo sem problemas, tá? Evidentemente, ele vai gerar um arquivo com vários dados estáticos, né? Mas o objetivo aqui é você compreender como você pegar os seus dados para gerar o arquivo FD contribuições utilizando o componente ACBR, tá? Vou clicar aqui em todos os blocos. Ele já gerou todo mundo. E gerar TXT. Pronto. Girou o arquivo. Já apareceu aqui no memo. Se eu for lá na pasta PIS COFINS. Vamos ver onde foi que ele gerou o arquivo aqui para a gente, né? Aqui, ó. Tá? Ele está gerando dentro de lib. ACBR SPED PIS COFINS TXT. Tá aí o arquivo. Legal? Então, para você entender como pegar os seus dados e gerar o arquivo FD contribuições utilizando o ACBR SPED PIS COFINS, esse exemplo é ideal, tá? Se você quiser compreender como é que o ACBR SPED PIS COFINS foi implementado, como é que o componente foi implementado, você também pode estudar a partir desse exemplo. Daí você vai fazer o seguinte, ó. Daí você vai começar a entrar nas units do SPED PIS COFINS, né? Então, lá no comecinho, eu tenho aqui na cláusula de uses, as units que eu estou utilizando, tem essa daqui, ó. ACBR SPED PIS COFINS. Você segura o CTRL e clica nessa unit. Pronto. Você já acessou a ACBR SPED PIS COFINS. Aqui dentro vai ter aqui uma classe, ACBR SPED PIS COFINS, que herda de componente, tá? É o componente em si aqui, tá? O componente, o que é que ele faz? Ele tem aqui vários fields, tem várias funções, tem aqui os procedimentos para escrever os registros de cada um dos blocos. Esses aqui são procedimentos protegidos. Esses são procedimentos públicos, onde eu tenho o construtor, o destrutor, o método para salvar o txt. Iniciar a geração, onde ele limpa os registros, os blocos, né? Para que seja iniciada a geração do arquivo. E aqui os métodos para geração dos blocos, tá? Daí eu tenho as propriedades apontando para cada um dos blocos, ok? E tem os métodos PUBLISHED. São aqueles que aparecem no Object Inspector, né? Tem o ABOUT, o PATH, o arquivo, linhas buffer, delimitador, trimstring, cor máscara. São os métodos que aparecem do componente no Object Inspector. E aqui os eventos, né? Também é um evento PUBLISHED, tá? Legal, então já vi aqui que esses são os métodos do componente em si. Mas se eu vier aqui, ó, no ACBR bloco 0 class, o que será que tem aqui dentro? Vou segurar o CTRL, vou clicar. Agora aqui dentro do bloco 0 class, eu vou ter a implementação dos registros que pertencem ao bloco 0. Primeiro aqui eu tenho a contagem de cada um deles. Depois aqui eu tenho os métodos que escrevem cada um dos registros. Legal? Muito bem. Mas onde será que os registros, eles estão implementados? Aqui são apenas os métodos que escrevem os registros, né? Mas cadê? Onde é que está, por exemplo, o registro 001? Os campos desse registro. Ora, eu tenho uma classe T registro 001 aqui, né? Eu vou segurar um CTRL e vou pressionar aqui, ó. Agora ele já abriu para mim um ACBR EPC bloco 0. Dentro desse EPC bloco 0, eu tenho uma classe registro 001 que contém um registro 0100, o 110, o 120, o 140, o 500 e o 600, né? Veja aqui, por exemplo, que a propriedade registro 0110 aponta para um T registro 110, né? Logo aqui abaixo, já dá para a gente perceber que tem os campos, ó. Registro 0100, são os dados do contabilista. Aí tem os fields aqui, ó. Tá? Nome, CPF, CRIC, CNPJ e estão comentados, né? Então, provavelmente, esses nomes aqui estão de acordo com o que tem lá no nome no manual, né? E essa descrição aqui é a descrição que tem lá no manual. Fica, então, fácil de nós compararmos se o que está implementado aqui no componente é, de fato, o que tem lá no manual. Tá certo? Logo que eu, depois que eu implemento aqui os fields, eu crio as minhas properties, né? Para ler e escrever, são os meus gets e sets relacionados a esses fields aí. Então, aqui eu tenho todos os registros do bloco 0, legal? Se eu quiser analisar um outro bloco, por exemplo, o bloco M, eu venho aqui, ó. Em ACBR, SPED, PIS, COFINS, entro no MCLASS. Dentro de MCLASS, eu vou entrar num dos registros aqui, ó, por exemplo, no M001, aí eu chego no bloco M. E aqui no bloco M, eu tenho a implementação de cada um dos registros. Legal? Muito bem. Como é que eu faço para debugar dentro do componente? É simples. Vem aqui. Por exemplo, vamos pegar um que nós temos certeza que ele vai passar por dentro do método, que é o writeRegistro000. Aqui, ó. Vou colocar um breakpoint bem aqui. Porque eu tenho certeza que ele vai passar por esse método, afinal, o registro000, ele sempre existe, né? Perfeito. Vou executar a aplicação. Todos os blocos. Gerar TGST. Daí, ó. Passou por dentro. Não é? Vou pressionar F8. F8, F8. O que é que ele vai fazer dentro de o writeRegistro000, que está dentro do bloco 0? Pressiono F7 aqui. Pronto. Até que ele vai montar a linha do registro mesmo. Tá? Bem aqui ele monta a linha, ó. Só que antes de ele montar a linha, ele faz uma série de verificações aqui. Tá? Algumas atribuições e uma série de verificações. No final das contas, ele monta a linha pra mim, adicionando ao registro000. Tá? Então, assim você consegue debugar o componente e compreender como é que ele foi implementado. E aí, ó.